Uma tabela com o preço do frete estabelecido pelo governo é uma besteira colossal, um retrocesso impensável. É ignorar a lei básica da economia e da formação de preço, a lei da oferta e da procura. Se o preço do frete está baixo, é porque há caminhões demais para oferecer o serviço. Culpa da dona Dilma, que subsidiou empréstimos via BNDES para a aquisição de caminhões. Essa besteira feita pelo governo do PT desequilibrou o mercado, pois com juros artificialmente baixos, aumentou a frota de caminhões artificialmente. Elevar o valor do frete na canetada só vai desencadear uma onda inflacionária e ainda deve inviabilizar o trabalho dos caminhoneiros, que estão sendo enganados. E pior, pode gerar ainda exigência de outros setores para que seus serviços sejam tabelados para ficarem incompatíveis com a tabela dos fretes. O que levará a total desorganização econômica. É uma imbecilidade digna dos cérebros socialistas mais retardados. Se alguém ainda duvida, pesquise no Google como era o governo do Sarney quando os preços eram tabelados. A tabela da Sunab. O Brasil é um país único, tem a capacidade de viajar no tempo. Está voltando a 1986 e faz tal viagem na carroceria de um caminhão que pensa estar no rumo certo. A beta tá da Munho. O Brasil é um Papa e faz tal viagem na carroceria de um caminhão que pensa estar no andar de Dust. A podeira dos cérebros que pensa estar no rumo certo. Aех